Estão bem? Estão felizes com Jesus? Opa! Estão felizes com Jesus? O amado da nossa alma, siente para tudo. Quero que você abra sua Bíblia comigo rapidamente. O livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6, versículo 12. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa. Mas eu creio que todos nós iremos entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas nessa noite. 2 Samuel 6, versículo 12. Se menino puder colocar no telão, eu agradeço. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava vestido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com toda Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer o holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um pedaço de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Mas quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e ele disse, Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, estando nu diante das servas e dos seus servos, como se descobre em qualquer ser vergonha. Mas Davi dizia a Mical, eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e a toda a casa dele. E ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo de Israel, foi diante do Senhor que eu me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pode se assentar. Talvez você está pensando, nossa, depois de tudo que aconteceu, você vem e lê esse texto. E no final essa tragédia na vida de uma mulher. Mas aquele que despreza a presença do Senhor, ele vai ser estéreo espiritualmente. Aquele que despreza a entrega em adoração do próximo a Deus, esse não irá frutificar. E eu dou graças a Deus porque eu não falei nada para ninguém sobre aquilo que Deus assentou no meu coração para ministrar. E Deus conduziu desde o início do culto, com poder e graça, com a presença dEle neste lugar. E nós podemos sentir a glória dEle, a presença dEle aqui. E é exatamente sobre a presença de Deus que eu quero falar. Exatamente sobre a glória de Deus. Talvez você se pergunte e esteja afirmando na sua mente. Se fulano deveria estar nesse culto hoje. Beltrano deveria estar nesse culto hoje. Nossa, como Deus tem falado conosco desde o início do culto e o plano não está. Irmão, nós temos que transcender isso. Está aqui quem o Senhor quis que estivesse aqui. Porque existem palavras para pessoas específicas nesses dias. Agora estou falando de maneira profética, entendo o que eu vou falar. Deus está liberando palavras específicas sobre algumas pessoas nesses dias. Não é para todo mundo entender, são para poucos. Porque Deus disse, Cristo disse no sermão profético dEle, de Mateus 24, que o amor de muitos no final se esfriaria, não quer dizer de todos. Talvez o amor dos nossos irmãos ou de algumas pessoas que nós conhecemos possa estar frio. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, este receberá a coroa de vida eterna. E somente esses que permanecem fiéis até o fim vão receber algumas palavras e vão desfrutar de alguns ambientes. Quero que você preste muita atenção na palavra que vai ser ministrada hoje. Porque talvez Deus vai te fazer mudar a velocidade da sua vida. Como assim? Eu trabalho o dia todo, às vezes eu chego em casa e não tenho tempo para fazer nada. Deus vai fazer você arrumar um tempo no meio de tudo. Está chegando um dia Que Deus vai começar a ajustar, não lá por fora, mas aqui por dentro, algumas coisas. E vai começar por nós. Paulo disse que começa pelos de casa primeiro. Deus vai nos fazer andar na velocidade correta. Você deseja mais a presença de Deus ou as bênçãos? Você deseja mais a presença de Deus ou o seu conforto pessoal? Você deseja mais a presença de Deus ou ser bem sucedido? Você deseja mais a presença de Deus ou um ministério famoso? O que é mais importante? A presença do Senhor, a sua opinião e as suas convicções. O que é mais importante? A presença de Deus ou a sua agenda? Quero trazer rapidamente, num contexto histórico e espiritual, que a arca da aliança a qual Davi estava trazendo da casa de Obed-edom, para o povo de Israel, representava algo. Segurança. Vitória garantida sobre seus inimigos. Alegria. Vida abundante. E acima de tudo que Deus estava com eles. Isso era a arca. Isso que representava a arca da aliança. A presença de Deus. E onde está a presença de Deus ali? A segurança. A alegria. A cuidado. A provisão. Mas para os inimigos de Israel, a presença da arca dentro de Israel, para eles era ameaça e derrota garantida para eles. Você não entendeu, né? Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, a derrota do inimigo das nossas almas é garantida em tudo aquilo que Ele tentar contra nós. Quero que você tente imaginar por um instante. Depois de você ter conhecido a Deus e a presença dEle, você viver durante 20 anos, 20 anos sem a presença de Deus na sua vida. Depois de tudo, pastor Wagner, que nós já vivemos na presença de Deus, pastor Kleber. Conhecendo a glória dEle, conhecendo a palavra dEle. Vivemos 20 anos sem a presença dEle sobre nós. É algo terrível, Tati. E foi assim que o povo viveu, porque o povo clamou por um rei, porque queria ser como as outras nações. Deus diz, unge Saúl, que é esse o rei que eles querem, que fala bem, que é bonito, que é forte, que sabe guerrear. É esse rei que eles querem, então unge Ele a rei. Mas esse rei que foi escolhido pelo povo, desprezou a arca, desprezou a presença de Deus. Em nenhum momento ele fez menção no seu reinado de buscar a arca. Mas Davi, pequenininho, desprezado, segundo alguns judeus, o estereótipo de Davi não era belo para eles nos padrões da época. Alguém que aparentava fraqueza, mas ele se importou com a presença de Deus. Ele se importou em ir e buscar a presença de Deus, juntando mais de 30 mil homens para ir derrotar os filisteus, e tomar de volta aquilo que é por direitos de Israel, a presença de Deus sobre aquela nação. Não importa se você se sente fraco, se sente talvez incapaz, ou se você não tem os recursos necessários na tua mão. Davi também não tinha, mas ele tinha uma coisa, era um homem segundo o coração de Deus, e desejava a presença dele. E a presença de Deus sobre a vida de Davi garantiu muitas vitórias. E durante esses 20 anos, que a arca ficou longe de Jerusalém, longe de Israel, ela ficou na casa de um sacerdote, chamado Abinadab. 20 anos a presença de Deus naquele lugar. 20 anos. Aos cuidados daquela família. 20 anos. Depois que ela sai da casa dele, fora de Israel, e vai para a casa de Obed-edom, em 3 meses, Deus abençoa a vida toda de Obed-edom. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar a vida inteira dentro da igreja, e não perceber a presença de Deus. E não dar a atenção necessária. E não valorizar da maneira como tem que ser valorizada a glória de Deus. O Obed-edom não precisou de muito. O Obed-edom de manhã acordava, estava a arca no meio da sua casa. Ele levantava pela tarde, estava lá a arca do Senhor. Ele ia se reunir com a família à noite, estava lá a arca do Senhor. O que significa que manhã, tarde e noite, madrugada, ali estava a presença de Deus, dentro da casa de Obed-edom. Não é porque você tem 20 anos de igreja, não é porque você tem 20 anos de obreiro, que você sabe o que é a presença de Deus. Que você foi abençoado pela presença de Deus. Porque você pode estar com ela, dentro da sua casa, e não perceber, e não ser abençoado. Segredo não está no tempo que se tem de crente, mas no zelo que se tem pela presença de Deus. Mas em meio a todo esse processo, Davi, ele cometeu um erro. Mas você acabou de falar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como que ele comete um erro, então? Abre a tua Bíblia em 1ª Crônicas. 1ª Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Veja o erro que Davi cometeu, e que muitos de nós aqui cometemos hoje em dia. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães do seu exército. E disse a toda a congregação de Israel, Se vocês acharem por bem, e isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saúl, nós não valemos dela. O que eu quero falar com isso? Davi consultou os seus oficiais, capitães e generais de exército, para buscar a arca do Senhor. Davi se baseou na opinião do povo, para buscar a arca de Deus. O que importa não é a opinião de líderes de um exército ou do povo, o que importa é o mandamento do Senhor. Vou falar de novo. A nossa opinião não importa, o que importa é a palavra de Deus. Não importa o nosso achismo, a nossa opinião, as nossas convicções, se elas não estiverem baseadas na lei do Senhor. Este foi o erro de Davi, e que muitos de nós cometemos no dia de hoje. Porque Davi consultou a homens, e não consultou ao Senhor, como deveria buscar a arca de volta. Tudo, meu irmão, tudo o que nós formos fazer, tudo o que nós formos realizar, qualquer tarefa, nós precisamos consultar ao Senhor e a Sua lei. O que tem de crente frustrado, de líder que não progride no propósito, porque não consulta o Senhor, consulta o Google, consulta o YouTube, consulta a homens, consulta livros, mas não consulta a palavra do Senhor. Quando é algo de extrema importância, como é a presença de Deus, nós não podemos nos basear na nossa opinião, ou nos nossos gostos pessoais, não. É a lei do Senhor que nós temos que ter como base em nossa vida, para tomar as decisões corretas. O problema é que nós achamos que podemos carregar ou fazer algo de tão importante como o David, buscar a presença do Senhor, de qualquer forma. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, você é sacerdote, você não é filisteu. você não entendeu, você não é sacerdote, você não é filisteu, meu irmão. Vou te explicar o porquê. Davi queria levar a arca do Senhor em um carro novo. A intenção de Davi, pastor Kleber, era correta, mas a forma era errada. levar a arca em carros de bois é coisa de filisteu. Abre a tua Bíblia aí em Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. 1 Samuel 6, 7. Agora construa uma carroça nova. Escolha duas vacas que tenham acabado de dar cria, e sobre as quais nunca tenham sido colocada a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. O 8. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, e ao lado dela ponham uma caixa com objetos de ouro, que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então deixem as vacas irem para onde quiserem. Quem escreveu isso? Quem falou isso? Não foram sacerdotes de Israel. Foram os filisteus. Porque quando eles tomaram a arca, pastor Kleber, Deus acabou com eles, porque eles tocaram em algo que eles não poderiam tocar. Então eles com medo, eles disseram uns para os outros, o rei foi lá e consultou os seus magos, enfim, e disse, o que a gente faz? Está morrendo todo mundo. A estátua do nosso Deus caiu prostrada perante a arca do Senhor, sem ninguém ver. O que a gente faz? O povo está morrendo. Isso não é para nós, nós estamos tocando em algo que é eterno, santo e poderoso. poderoso. A gente não sabe como lidar com isso, o que a gente faz? Ei, rei, monta um carro novo, pega uns bois novos, umas vacas, e manda umas ofertas junto pela nossa culpa, e manda, deixa elas ir sem rumo, porque não pode ficar aqui. Vamos até o limite da nossa cidade, e lá eles vão embora. Quem trata a presença de Deus, dessa forma, não é sacerdote, é filisteu. Por isso, quando você vem ao culto, você tem que vir com amor, com força, para buscar ao Senhor, porque você não está buscando a qualquer Deus, mas um Deus que as nações tremem diante da presença dEle. A presença do Senhor não foi feita para andar em carros com bois, mas ela foi feita para ser carregada nos ombros. Nos ombros, meu irmão. Primeira Crônicas 15,15 Primeira Crônicas, capítulo 15, versículo 15 Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Vou falar de novo. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Conseguiu entender a diferença de um líder que consulta a Deus em primeiro lugar? Quando Moisés faz isso, ele está no deserto, irmão. Talvez quando nós estamos no deserto, é que temos mais pressa de sair do deserto. Mas Deus manda Moisés, não Moisés, faz varas e argolas na arca, para que quando for transportar a arca, não seja em cima de um carro, para que os bois possam puxar. Por quê? Bois significam força humana, bois significam força mecânica, para poder andar com pressa, mas não, vocês são meus filhos, eu tirei vocês do Egito, vocês vão andar no meu tempo e na minha velocidade, da forma que eu os criei, não usando criaturas, usando filhos, vocês são filhos, não criaturas, então vocês vão andar, a cada seis passos, vocês vão parar, vão sacrificar, vão me adorar, e vocês vão andar, vão andar, vão andar. E isso que ele estava no deserto, Moisés estava no deserto, quando comunicou essa lei ao povo. E as vezes nós estamos no deserto, queremos carregar a presença de Deus, em cima de carroças. Enquanto Deus fala, cara, você tem um processo meu irmão, filho, você está passando por um processo, não tenha pressa, você tem que ser transformado de dentro para fora, a pressa não vai resolver, eu já vou dizer uma outra coisa, que não, é uma analogia que não está aqui nessa mensagem, mas, Deus é o oleiro, amém? Nós somos o vaso, nós somos o barro, mas eu vou dizer uma coisa, os vasos não são iguais, porque Deus não faz vaso, em sequência, Deus não faz vaso, numa escala, como numa empresa, que faz um monte de pote, um monte de carro, um monte de máquina, um monte de robô, não, cada vaso moldado por Deus, é diferente um do outro, e o oleiro não faz o vaso correndo, ele faz com o tempo, porque o vaso vai ter um detalhe, vai ter uma alça, vai ter um jeito diferente, uma textura diferente, demanda tempo meu irmão, processo, vamos lá, vamos voltar, e hoje o que significa isso? Para nós que somos sacerdotes, o que nós precisamos, para buscar a presença de Deus, em nossa vida, ou como igreja, você vai ter que carregar o peso, não vai poder ser o boi, nem a carroça, vai ser você que vai ter que carregar o peso da presença, é você que tem que carregar o peso da presença, eu vou falar de novo, você não entendeu, é você que tem que carregar o peso da presença de Deus, entendeu missionário aquele? Às vezes é difícil, cumprir alguns propósitos, mas nós precisamos suportar, porque estamos carregando a presença, carregar o peso da presença, significa que você tem que perseverar em meio ao caminho, obrigado Senhor, na primeira vez que Davi tenta trazer a arca de novo, para a cidade dele, para a cidade de Jerusalém, o que acontece com eles Jair? Os bois tropeçam, presta atenção, quando os bois estão com a arca na carroça, eles tropeçam e o Zá tenta segurar a arca, amém? Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando, Deus falando comigo agora, só tropeça quem não tem discernimento, porque boi não tem discernimento, ele não sabe o que está na frente dele, por isso que Deus não quer que qualquer um carregue a presença dele, não pode ser alguém sem discernimento, tem que ser um sacerdote, para ele poder enxergar as pedras no meio do caminho, e perseverar, e saber de onde tem que desviar, de onde tem que ir, para onde tem que ir, você não é filisteu, você é sacerdote meu irmão, você não é o boi nas frentes da carroça, você é o sacerdote que leva no ombro irmão, segundo, você vai ter que sacrificar, você vai ter que sacrificar, sacrificar a carne, desviar, orar, jejuar, meditar na palavra, praticar a palavra, servir a igreja, servir os irmãos, vai ter que matar o teu ego, vai ter que descer da tua posição, espera aí Ismael, como assim? Alguns estudiosos, e eu tentei buscar ao máximo essa informação, para trazer para vocês, porque eu fiquei curioso, porque na palavra diz que a cada seis passos, Davi sacrificava o Senhor, dois animais, e na palavra diz que ele estava vestido, com uma estola sacerdotal de linho, e se você buscar em casa, em casa, não abre o Google aí, você vai ver que o linho, ele é branco, o sacerdote, e alguns estudiosos, historiadores, arqueólogos, dizem que da casa de Obed-edom, até a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, eram 25 quilômetros, vai dar seis passos, e parar, durante 25 quilômetros, quantos sacrifícios Davi fez? Quantos sacrifícios, aqueles sacerdotes fizeram? Para poder trazer a presença de Deus, de volta para o povo, e agora eu fico alerta, para os líderes, os obreiros dessa casa, para o ministério de louvor, você não vai trazer a presença de Deus, sem sacrifício, você não vai trazer a presença de Deus, sobre um lugar, ou de volta para o meio de um povo, se você não, prestar atenção, e querer colocar tudo, em cima de uma carroça, para que bois, possam carregar e ir depressa, não, a presença de Deus, só vem, quando nós paramos, e refletimos, e sacrificamos, no processo, que vem pela lei dele, buscar a glória, a presença de Deus, demanda tempo irmão, manifestar a unção de Deus, sobre um lugar, demanda tempo meu irmão, porque o sacerdote, que carrega o peso, sem sacrificar, vai cansar, e tropeçar, no meio do caminho, vou falar de novo, os bois, tropeçaram, e não poderiam sacrificar, porque eles não tinham discernimento, porque um animal, irracional, não tem como cumprir, a lei do Senhor, então o sacerdote, que quer carregar, a presença de Deus, sem sacrifício, ele vai tropeçar, porque ele vai cansar, no meio do caminho, ou vai querer colocar, em cima de algo, para poder ir mais rápido, para ele chegar, no destino dele, segundo a Samuel 6,13, e sucedeu, que quando, que levavam a arca do Senhor, davam seis passos, Davi sacrificava, bois e carneiros, cevados ao Senhor, irmão, dê glória a Deus, pela manifestação, da presença dele, no início desse curso, porque é tão natural, nós estarmos focados, na programação do culto, na agenda do culto, nós ficamos focados nisso, mas Deus, Ele quer manifestar, a presença dele, nós queremos andar, como sacerdotes, mas sempre colocamos, a presença de Deus, em cima de uma carroça, para ir mais rápido, como eu disse, está chegando um tempo, que muitas coisas, vão mudar, em nossas vidas, muitas coisas, vão mudar, na vida da igreja, no mundo todo, desculpa, se você pensa, de uma outra forma, escatologicamente, mas, as coisas, tendem a piorar, para a igreja, no Brasil, por mais que nós venhamos, trabalhar, para influenciar, muitas áreas, a perspectiva, não é, boa, e não vai adiantar, a gente colocar, a presença, em uma carroça, a gente vai precisar, a gente vai precisar, a gente vai precisar, da presença, para poder, entrar em alguns ambientes, a gente vai precisar, muito da presença, de Deus, para poder, entrar em alguns lugares, na nossa nação, não vai ser, não vai ser com pressa, não vai ser mecânico, vai ser com o tempo, Davi, havia retornado, retomado, seu plano, de novamente, levar a arca, para Jerusalém, agora, da maneira correta, não mais, com carros de voos, mas, nos ombros, dos levitas, Jonathan, e o pessoal, ministro do louvor, tem que entender, muito isso, no lugar, das rodas, ágeis, a lentidão, dos passos, dos sacerdotes, conversava, com o pastor, que lembra, essa semana, a velocidade, do nosso corpo, e da nossa alma, pode ser uma, só vai querer, colocar a presença, de Deus, em cima de uma carroça, para que voos, puxem, aquele que está, atrasado, no propósito de Deus, porque só tem pressa, quem está atrasado, e se está atrasado, é porque não está, no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, tudo ocorre, no tempo certo, no modo certo, na estação certa, não da nossa forma, não do nosso jeito, finalizando aí, você consegue entender isso? não há lugar para a pressa, para buscarmos a presença de Deus, nós que estamos nessa oração da madrugada, nós não podemos ter pressa em orar ao Senhor, Deus manda a gente ficar acordado, depois que for chamado para orar, fica orando, deixa Deus ministrar o teu coração, a pressa impede a adoração, e sem adoração, não há progresso, segundo as leis do reino de Deus, nenhum resultado vale a pena, se for a custa do temor, da reverência, da primazia, que só Deus deve ter, nós estamos vivendo uma geração, que é focada em resultados, mas está vazia da presença, quando nós pegamos os grandes homens e mulheres de Deus, que oravam cerca de 4, 5, 6, 7, 8 horas, e avivamentos aconteciam, curas aconteciam, cegos eram curados, tumores eram curados, porque haviam homens, mulheres, jovens de oração, que gastavam as suas vidas, aos pés do Senhor, buscando Ele, não há uma fórmula, para nós termos a presença de Deus, em nossa vida, a não ser disposição e tempo, para que nós possamos aprender com Ele, e sermos ministrados por Ele, nós queremos curar os cegos, os mudos, os surdos, os paralíticos, os cancerígenos, mas nós não passamos, nem ao menos, duas horas em oração, porque nós queremos resultado, isso para quem tem um encargo profético, isso que eu estou falando, talvez esteja doendo um pouco, Deus não está atrasado, Ele não tem pressa, nós podemos estar atrasados, porque estamos fora da presença de Deus, fora da vontade do Senhor, mas Deus nessa noite, vai nos reposicionar, Deus vai nos fazer, refletir, aonde que foi o ponto da nossa vida, que nós paramos, de amar estar na presença dEle, irmão, eu lembro de, alguns cultos da minha infância, minha avó não está aqui, para poder, deixa eu ficar para vocês, mas eu lembro de, cultos que nós íamos, nas sextas-feiras, numa igreja muito simples, numa congregação muito simples, de insteio, que Deus Ele manifestava o Seu poder, e quando nós víamos, já era quase meia noite, eu não estou falando, de muito tempo atrás, não é irmão, estou falando de alguns, 15 anos atrás, 10 anos no máximo, de irem alguns retiros, e agora, quem já foi em retiro, no passado, vai entender, eu lembro de um, alguns, jovens, alguns irmãos, que nós tínhamos que colocar, dentro do chuveiro, para, tentar trazê-los de volta, que acabava o culto do retiro, duas, três horas da manhã, Tati, e nós íamos, para o meio do mato, para orar, eu tinha 10 anos de idade, irmão, ia junto lá, admitido, e foi numa dessas, de admitido, que Deus me batizou, com o Espírito Santo, mas porque havia disposição, porque havia, prazer em estar, na presença de Deus, se havia, desejo, mais do que tudo, nessa vida, de ter a presença, do Senhor, imagine como Davi, estava no final do percurso, de trazer de volta a arca, para ser preso, cansado, exausto, eu não entendo muito de, 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 de boicado, essas coisas, mas deve ter gastado, um bom no rebanho, né, 25 quilômetros, 4.160, 4.160, 160 boas, você tem noção disso, o sacrifício que Davi fez, ele desceu, do lugar que Deus o colocou, de rei de Israel, para ir na frente do povo, conduzindo a arca, e não era o sacerdote, que se sacrificava, era Davi, e quando Davi, vai entrando na cidade, era tamanha alegria, no seu coração, que Davi, ficou nu, quando se sente, verdadeiramente, a presença de Deus, você não fica com vergonha, de demonstrar, e externar, aquilo que você está sentindo, não se preocupe, se existe, alguns, micais, te observando, te abordando o dedo, te julgando, ah, o irmão caiu, o irmão está chorando, ali, o Ismael está chorando, está com problema em casa, irmão, só para vocês terem uma ideia, a maneira que eu mais externo, a presença de Deus, sobre a minha vida, é choro, mas sempre vai ter um Mikau, apontando o dedo, dizendo que você está passando vergonha, na frente dos outros, mas não se preocupe, não é seu papel, apontar o dedo, para ele de volta, não é seu papel, julgar ele de volta, deixe que Deus cuide, dessas pessoas, se coloca de pé, não se preocupe, professor, seu papel